Já é de muito tempo que MOBAs são jogos de sucesso para PCs. Mas, como eu já venho falando há muito tempo aqui no canal, existe uma revolução no mercado game e a revolução mobile. Muitos jogos estão migrando e existindo nas duas plataformas, até porque o mobile é tão lucrativo quanto e é mais barato para se manter. Por isso, e porque eu sei que tem muitos jogadores mobile aqui nesse canal, eu decidi trazer hoje para vocês os melhores jogos MOBAs para celular. Fala, games! Tudo bem? Eu sou o Assis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para você estar deixando aí o seu likezão para dar aquela moralzinha para a gente, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, beleza? Também dá aquela passada aí no link que tá aí na descrição, que são as nossas redes sociais, lá tem muito conteúdo da hora para vocês. E bora já começar com Pedrada. Anteriormente conhecido como Strike of Kings, Arena of Valor é um MOBA móvel desenvolvido pela Team Studios e publicado inicialmente em 2016. A partir de 2018, o jogo também ficou disponível e gratuito para Nintendo Switch, e nessa plataforma ele continua sendo incrível. Arena of Valor é um jogo MOBA rico em recursos com muitas oportunidades de otimização. Ele pode até parecer um pouco denso demais, muito conteúdo no começo, mas quando você se familiariza com seus muitos menus e recursos, começa a aproveitar ainda mais o jogo. Vale lembrar que esse é um dos games com mais heróis da nossa lista. No total, o jogo conta com mais de 100 heróis. Fog também faz parte da nossa lista, porque reúne o melhor dos gêneros de jogos MOBA, Battle Royale e RPG. Como MOBA, o jogo coloca vários jogadores um contra os outros e criaturas no mapa. Os elementos do Battle Royale que entram no jogo são a redução da área de jogo e o objetivo de sobrevivência. Enquanto isso, o elemento central de RPG é a personalização do personagem. Você pode trazer para o campo de batalha seu próprio personagem, ao contrário de muitos dos melhores jogos MOBA que vamos apresentar. No geral, o jogo é uma ótima experiência para veteranos e iniciantes em MOBA. Se você é um treinador de Pokémon desde criança, esse sem dúvida vai estar no topo da sua lista dos melhores jogos MOBA. Pokémon Unity é o primeiro jogo de Pokémon MOBA, e mesmo sendo bastante novo, já acumulou milhões de downloads nas lojas de aplicativos. O jogo impressiona os fãs antigos e também os novos por causa de suas emocionantes batalhas de 5 contra 5 ranqueadas. Além disso, os Pokémons fofos ou ferozes prontos para a luta ao seu lado podem ser vestidos com charme ou com elegância extra. Isso porque o jogo disponibiliza algumas skins para você estar aí personalizando ou colocando ele com a sua carinha e o seu gosto. O jogo tem uma mecânica um pouco diferente da maioria dos MOBAs e vale muito a pena testar. Pode parecer estranho esse game estar aqui, mas Brawl Star pisa levemente no gênero MOBA, e então por isso ele se enquadra na categoria. O jogo não é tão intenso quanto a maioria dos MOBAs, mas isso também não significa que falte emoção durante a jogatina. Até porque, como outros games da lista, dentro desse jogo você também vai encontrar um pouquinho de Battle Royale para sentir aquela tensão de fazer o 1x1 depois de ter matado um monte e ainda perder. O jogo tem uma variedade de modos que os jogadores podem escolher para jogar. Tudo isso depende muito de seus gadgets e habilidades, e significa simplesmente que você terá que se esforçar para atualizar os seus heróis, que no jogo são chamados de Brawlers. Comparado com outros MOBAs, e principalmente em ranks mais baixo, esse jogo não conta com muita estratégia ou estratégia muito bem trabalhada. O principal é lutar e permanecer vivo. Brawl Star tem uma enorme base de fãs, e você não terá que esperar muito para encontrar partidas. À primeira vista, o jogo pode ser apenas mais um MOBA para ocupar o mercado, mas é aí que você está errado. Extraordinary Onis tem uma base de jogadores leal e muitos pequenos eventos legais para ocupar o seu tempo jogando. Por exemplo, o jogo anteriormente tinha a colaboração de My Hero Academy, que permitiu aos jogadores usar personagens de animes populares, como All Might, Izuku Midoriya e Katsuki Bakugou, como heróis. Eles também tiveram outro evento com MOBA, de MOBA físico. Considerando essas informações, Extraordinary Onis é um dos melhores jogos MOBAs e vale muito a pena conferir. A Wake of Heroes é um outro jogo MOBA extremamente legal. O game conta com gráficos muito bonitos, cartunizados, mas puxado para o 3D realista, tá ligado? O jogo se destaca principalmente por causa disso, mas também chama muita atenção por ser um jogo sério, mas com uma pitadinha de hilariedade. Com isso eu quero dizer, apesar do jogo ser bastante sério e muitas pessoas jogarem tryhard mesmo, o game conta com personagens bem cômicos e engraçados. Esse jogo já tinha muito conteúdo desde seu acesso antecipado, mas ainda tem bastante coisas que podem melhorar. Mesmo assim, ele continua sendo um MOBA com um enorme potencial. Marvel Super War está servindo os jogadores com muita ação e diversão. Com habilidades e poderes vindo dos quadrinhos, esse jogo MOBA dá a você um gostinho de como é ser seus heróis ou vilões favoritos. MSW tem mais de 70 personagens jogáveis, incluindo os principais heróis. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor, Capitão América e claro, também os vilões, como Thanos e Loki. Dessa vez, eles podem trabalhar junto com os mocinhos também. A jogabilidade de MSW não difere da maioria dos jogos MOBAs. É uma partida de 5 contra 5, em um mapa plano, com 3 caminhos protegidos por torres. Entre as pistas, há uma selva enorme com criaturas para você aprimorar as habilidades de seus heróis. Seu objetivo é destruir a torre de base do seu oponente na outra extremidade do mapa. O destaque desse jogo, obviamente, vai principalmente para a possibilidade de poder estar aí jogando com vários heróis da Marvel. Este, com certeza, é um dos melhores MOBAs em 2022. Herois of Order e Chaos definitivamente parece mais caricatural do que Arena of Valor e Wild Rift. Mas, seu charme é inegável. O jogo foi lançado em 2012, mas os desenvolvedores e editores da Gameloft garante que ele permaneça atualizado, oferecendo design e recursos adequados para 2022. O jogo pertence à série Order e Chaos, um jogo móvel de fantasia MMO RPG da Gameloft. Herois of Order é um jogo MOBA 3D, que oferece ao usuário emocionantes batalhas em ritmo acelerado com campeões poderosos. Você pode jogar com seus amigos ou sozinho. Nesse game, existem mais de 60 heróis para escolher. E o jogo definitivamente não carece de recursos interessantes. Mobile Legends é um dos jogos mais antigos do gênero MOBA para celular. Em termos de número de downloads, também é o mais popular. O jogo apresenta batalhas de 5 contra 5, controle simples, duração de partida de 10 minutos e muito mais. Ele também possui tempos de espera de matchmake de 10 segundos em média. Além disso, todo o resto também é de alto nível. Outro detalhe interessante é que os jogadores desconectados podem voltar à mesma batalha. Isso é muito bom, porque existem vários jogos até hoje, até mesmo para PC, que não contém essa opção. Se você caiu, acabou. Uma das maiores reclamações, no entanto, é que a maioria dos heróis é um pouco caro para comprar. Especialmente os mais novos que saem de vez em quando. Fora isso, o jogo é muito polido. Especialmente para os celulares mais recentes, que são mais fortes e conseguem rodar nos melhores gráficos. Os mais de 100 milhões de downloads atualmente no Google Play falam por si só e dão credibilidade à popularidade do jogo ao longo dos anos. Wild Rift se tornou um sucesso instantâneo quando chegou a Google Play e a Apple Store em 2020. Ele tem todos os elementos que as pessoas adoram em League of Legends original. Um mapa semelhante, quase o mesmo conjunto de campeões, apesar de ter um pouco menos, e a mecânica de classificação igualmente desafiadora. Com todas as coisas que lembram o original, League of Legends Wild Rift é um dos melhores jogos MOBA e não deixa de dar aos jogadores uma nova experiência. O jogo é projetado para ser bem mais rápido do que o original, mas igualmente caótico. Até porque quem está jogando ele está jogando no celular, então pode estar jogando num tempinho que teve ali no serviço, alguma coisinha assim. Então normalmente, rapaziada, jogos de celular que vem do computador, tem partidas um pouco mais rápidas. Em comparação com o original, ele remove um Nexus que protege a torre de base. Então o jogo deve durar entre 15 a 20 minutos, mas algumas partidas que são um pouco desbalanceadas por algum lado, ele pode durar até mesmo 10 minutos. Seus gráficos são extremamente bonitos, com imagens visualmente divertidas, brilhantes e nítidas, que foram otimizadas para dispositivos móveis. Rapaziada, essa lista com esses jogos MOBA foi foda, hein? Fala a verdade. Tinha muito jogo que vocês não conheciam, né? Eu coloquei óbvios, tradicionais, mas a ideia aqui é que vocês conheçam esses novos jogos que são muito bons. Não deixem de estar deixando aquele likezão aí pra dar aquela moral pra gente, beleza? Se você tá até aqui, até agora, é porque você gostou do vídeo, não concorda comigo? Também se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma passada aí nas nossas redes sociais, o link tá na descrição. Assim como esse conteúdo aqui, a gente faz conteúdo pra outras redes e o conteúdo é muito da hora também. A gente tem alguns grupos aí pra vocês trocar uma ideia com os amiguinhos, pá. Velho, é muito legal. Entra, se vocês não gostam, você sai, mas entra lá, cara. Eu falo assim porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Então entra lá pra dar uma conferida, beleza? E por último, comenta aí embaixo se faltou algum jogo aqui e também se tem algum jogo que vocês vão jogar dessa lista. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu, falou e fui!